Agora, o que eu não aceito, o que eu não posso admitir, é que alguns dos senhores não tenham confiança mais em mim. Se eu estou dizendo a esta diretoria que eu tenho condições de fazer as entregas, eu sei o que eu estou dizendo, eu tenho condições de fazer as entregas. Agora, traição é que eu não posso admitir. Existe alguém entre os senhores que não tem mais confiança em mim? Não, vamos falar sinceramente, porque se existe é melhor dizer logo. Se existe alguém que acha que nós não vamos conseguir superar esta crise pela qual estamos passando, se existe alguém que acha que não vai poder lutar do meu lado, se existe esse alguém, eu prefiro que se demita neste momento. Eu me demito. Cara, você não pode imaginar o que acabou de acontecer. Pela tua cara eu imagino sim, no mínimo pegou fogo no estaleiro, é isso? É, alguma coisa por aí, chefe, por aí. Cala a boca aí, ô pesteirão. Cristiano, Cristiano está irremediavelmente perdido. Perdido? Marcelo, acabou de pedir demissão. Adeus, Cristiano Vilhena. Tua porta para o inferno foi aberta. Por favor, eu quero ficar sozinho, por favor. Meu amor, eu imagino como você esteja feliz também. Eu também estou, estou completamente fora de mim. Vamos comemorar. Miro, aliás, bebê é morar. Mais tarde a gente vê, meu amor. Eu vou saber dos detalhes. Tchau. Laura, passei um dia genial com você. Ainda bem. Você sabe de uma coisa? Não. Eu acho que a vida é uma coisa que tem que ser levada do jeito que ela vem. Entendeu? Não tem como viver no mar. Se você faz corpo mole, dá tudo certo. Se você faz corpo duro, vem uma onda. Te joga para um lado, te joga para o outro, acaba te arrebentando. Laura. Oi. Oi, boa noite, gente. Oi, Olga. Oi, Olga. Muito bem. Rosana Reis, você conhece o nome? É, olha, foi muito bom encontrar você aqui também, viu? Por quê? Essa é a Olga, secretária do Cristiano. Espera aí. Senta, menina, tá? Laura, você me desculpa estar chegando aqui assim de repente, sabe? Mas é que eu precisava muito conversar com alguém. Calma, calma. Araci, dá um copo, dá um vinhozinho. Menina, você está muito nervosa. Toma um vinhozinho. Depois você descarrega tudo. Não precisa, não, Laura. Não precisa, você está branca, parece um defunto. Dessas coisas eu entendo, já enterrei dois, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.